Fala rapaziada, estamos de volta agora com mais um jogo aqui do torneio da ESL e SA em Dubai Natuzinho e Sirio contra o TSM são as duas únicas equipes que ainda não tinham disputado Nave e Equipe Ucraniana do Seas de Guardian, Flame, Edward e Zeus Inventando os dinamarqueses Dupree, Cajun B, Device, Zipex e Kerrigan O mapa de escolha é Overpass com esse confronto e o vencedor enfrenta o Fnatic na próxima rodada Já é um trabalho pela frente, enquanto o perdedor vai enfrentar o Titan Por mais que o Titan seja uma equipe bem mais fraca de se enfrentar, mas se perder esse confronto vai ter que jogar pela vida no campeonato Uma derrota que já seria derrubado da competição Eu sou o Bidon, pra quem não me conhece por voz, junto de mim teremos mais uma vez o Gago da Rise Fala aí Gago Fala Bidon, tudo bem? Bom dia ainda né? É bom dia ainda, quase boa tarde Hoje agora é a quarta partida do dia, a primeira Overpass E eu acho que vai ser a partida mais disputada que a gente teve até agora hein Bidon É pra ser cara, é pra ser na VTSM duas boas equipes aqui do cenário E olha só, a gente começa com o TSM fazendo uma estratégia já em direção a B Avanço do Natuzinho sendo em direção ao parque, né? Pegando bastante informação por ali Enquanto o TSM celebra o passe O Flame sozinho pra tentar se virar Ele vai encontrar o Kerrigan avançando Vai tentar auxiliar o Zeus, mas é tarde demais O Zeus já foi atropelado pelo Kerrigan Enquanto isso o Flame vai encontrar os Ipex ali O Device também junto com ele Procura trocar tiro com os dois no mesmo tempo, não dá certo Segura a rotação ali pela ligação do Pri Faz excelente trabalho E aí, o Seed tá sozinho no lance É sozinho contra quatro Ele levou, mas complicado, né? O do Pri tinha mais HP Os jogadores estavam lesionados Só que não deu nada Os Ipex acertam o HS1 a 0 O TSM sai na frente com a estratégia É Bidon, o TSM começa muito bem A gente viu aí o Kei Jumbi Fazendo uma função muito importante Que foi Ele atrasou Ele e a IA atrasou muito bem os caras na ligação ali Os dois que avançaram E aí, eu acho que é rush rápido o Bocão Bocão? Bocão eu tive de chamar Eu tive de chamar de sapão isso aí Ah, pode ser sapão também Nossa, o Seed já entrou destruindo a cabeça do Flame Ficou mostrando ali O ponto O topete Mostrando penteada Não deu muito certo O Seed consegue trazer de volta Buscou o Kerry agora Pra esse round Olha o avanço do Seed Olha só o estrago que tá fazendo esse round O Nave Já tem muitos jogadores nesse bom site Pra marcar Os avanços Só que agora O TSM pegou um freire-chave Com o Kei Jumbi E pelo jeito tá invisível Não consigo colocar a tela nele Exatamente, tá invisível Ali o jogador Enquanto vai streifando o Guardian Deixa eu ver se eu consigo encontrar O jogador invisível Eu consigo, ó Tá aqui uma K47 voadora Do Guardian de Desartigo Em suas mãos Encontrou os IPEX na passagem Não acerta os disparos Tá com pouquíssima vida Ele não consegue finalizar o jogador O que ele encontra agora invisível Mas não consegue vê-lo 2x0 Por TSM É, Bidão O que eles conseguiram fazer No round anterior Não conseguiram fazer Nesse Não Falei besteira Mas se a gente Se a gente achava Que a CZ Era muito overpower Veio aí o Nave Mostrando que a 5-7 Também pode ser Aprontou Quase aprontou Uma pra cima Da TSM Quase ganhando Esse round de eco A gente fazendo Um trabalho gigantesco É Gago Vou falar com o pessoal Estava perguntando mais cedo Por que que estão Chamando Estão Xingando tanto Esse campeonato na internet Esse campeonato Realizado em Dubai Que É uma cidade sensacional O dinheiro do petróleo Tá todo ali E Crescimento Nos últimos anos Foi Impressionante Na cidade Só que é Deserto É um deserto Naquela região Então agora É ainda verão Para os caras Tá quente demais Ficaram falando que Tá 39 graus Agora há pouco E Mas tá esfriando Tá quase de noite Mesmo assim Era pra estar 30 graus A noite Um Clima muito complicado De se De se manter E esse evento É Num lugar aberto É Num Calo aberto Lá Em Dubai Então tá todo mundo Num Passando muito calor Não tem Acontecer Nada Pra eles E Outra coisa Que Também O pessoal Tá falando Bastante É que Os jogadores Não estão Aqui Os jogadores Foram Pro seu Pro Pro Um Canto Indoors É que Não tem Acesso Aos Espectadores Isso É algo Que realmente O público Que comprou O ingresso Já sabendo Que o Todos iam Já imaginando Ter um contato Com os jogadores Não teve Acesso Algum A eles Por enquanto Mas esse É Pois é É Tem uma resposta Pode falar Pode falar É Porque Porque o que acontece Como Como Eles mudaram Bastante O planejamento Acabou que as partidas Ficaram muito cedo Tiveram que adiantar A partida E partida cedo Amigo É a partida quente Tá ligado E como é Ao ar livre Eles tiveram que Botar os jogadores Pra dentro Da casa Lá Com o ar condicionado E o público Não vai conseguir ver Até os playoffs Depois dos playoffs A gente vai conseguir ver Olha o Zeus Abrindo Encontrou o KGB Com o grado na mão Deu o timing perfeito O Zeus Pra começar na frente Natuzinho Seu nesse round E gasta uma smoke Já na entrada Do Kerg Não teve que passar Por dentro dela Mas foi bem Não encontrou ninguém No caminho dele Agora sim Tá saindo lá o primeiro Acaba caindo Seas de guarda Foi um excelente trabalho Mas tem um Levi Segundo do pé ainda Pela frente Ele já foi embora Já foi embora Aqui Vai encontrar o Helios Na fuga Se tem que ser de vida Vai esperar Deixar uma smoke No caminho Pra fugir E agora Não é só a questão De tempo acabar Provavelmente Não vão se encontrar ele Ou será que vão Mas hoje tá rápido Tá rápido Que ele entrou Dentro do caminho Da ligação Vai esperando Pra escutar algum passo Mas nada feito Não escutou nada 3 a 1 agora É bidão Ótima Ótima segurada Do bombe Ele segurava Tempo suficiente Pro backup chegar E ficar impossível De entrar nesse bombe Porra Se já é difícil Tá com 3 Mas já tá com 5 Então Muito bom O round do Do nave Primeiro round Armado E mostrou Com bastante força E agora Mas esse round Armado Começou com Os eus Avançando Aquela hora Foi perfeito De avançar Time impecável Olha só Avança agora Com o Guardian Tentando segurar O parque Só pulando De M4 a 1 Não teve dinheiro Pra WP Mas ele vai encontrar O Kergan pela frente Lá por trás Quem tá É a WP do Devaez Então Tem que tomar cuidado O Guardian Mas ele já fugiu Ter esse cuidado Ele tinha um domínio Avançado do parque Já não Não era mais necessário Neste momento Só que o Edward Não recebeu o recado Ele tá aqui Muito avançado Vai elevar o Kergan Mas Aqui custa Perdeu sua vida Deixou uma arma Ali pros jogadores Terroristas Se não tivessem Agora vão ter O KJB É preparando Uma smoke E o Cid Chegou ali por baixo O Cid foi pescado Agora pelos Ipex O KJB vai chegando Perto do Bom O Guardian Tá aqui por dentro Do banheiro Vai se surpreender Deixou passar Aqui o primeiro Vai aparecer Os dois jogadores Mas se roubou Uma flecha da hora Ele conseguiu se recuperar Ainda pra ele pegar O primeiro kill Porém Acaba eliminado Pelo KJB Essa flecha Acabou atrapalhando demais O jogador do CT A HE foi boa Mas não o suficiente Finalizar o jogador Que vai plantando ali Na frente do caminhão Sobra agora O Zeus Com 15 de vida Por aqui Escutou o passo Do KJB subindo no caminhão Já desceu Já desceu Já marcando passagem Do banco É só esperar o jogador Aparecer E tira a cabeça dele fora 4x1 Ponto do Team Salonete É o jogador O jogador marcando a costinha Quase pegou Tudo Do mundo Santa flecha Que tá cara Ali Enfim Deu uma certa Atrasada Mas o jogador Varou bem Ali o Zeus E acabou Ficando O Dupre Varou muito bem O Zeus Ali Que ficou Com medo Depois Olha o Dupre Agora Já avançado Conseguiu pegar esse kill Ejubi Marcando aqui Ligação E vai ser atropelado Entendi O jogador pra caramba Do navio por dentro dela Não precisou nem Dar atropelo Só pararam Trocaram de um tiro E ganharam Já derrubaram Uma K47 por ali Olha a outra Tá perdida O Dupre O Tiro de AW Consegue Pescar o jogador Depois Um tiro mais difícil Porém Ainda pode vir Pra buscar Sacar O Edred Pode guardar Ela Já seria Um excelente Resultado Pro navio Tirando duas Armas E guardando elas E ainda Com oportunidade Do Sissi Tirar uma outra Ele tá por aqui Na frente De 350 Contra o device Strafando Sissi Já mostrou Onde ele está E os dois vão partir Pra cima dele Tem a chance Então de recuperar Uma outra arma Não conseguiu O TSM Sobrevive Em três jogadores Mas o nave Tá mais que satisfeito É muito bom Um round De eco Tirando Tirando duas armas Pegando duas outras Vamos ver agora Como é que o nave Vai conseguir parar Naquela primeira vez A gente conseguiu ver O nave Segurando bem O bombe B Que tá sendo Destino de novo Ali da bomba E os Ipex Vai preparar Esse Smoke Aqui em direção A este bomb Novamente Uma estratégia Semelhante Como foi Do Piston Mas o Zeus Consegue derrubar O Kerga Leva também O Kijumbi Antes de cair Ele pelos cimentos Faz isso um bom trabalho Já o capitão Do Nathus Vincere Vai avançando O TSM Em direção Album Site B O Flame Já mostrou Onde ele está Aqui por dentro Da ali Quando vai tentar Contar o support Os Ipex Ele vai conseguindo Fazer esse front Um pouquinho alto Demais Os disparos Do jogo Do GD Se ele tenta avançar Conseguem boas Alinações E o device Vai fugir Já desistiu Do round Sabe que com 10 de vida Os jogadores do bomb Não teria tempo De Não teria como Segurar eles Vai garantindo Já O Defuse E o Guardian Ponto E o Nathus Vincere Novamente Ótimo Backup Da equipe Do Nave Vivendo muito rápido O Zeus Faz a parte dele Levou dois Antes de morrer E tem que ficar Ligado Porque o Nave Tá dando o backup Muito, muito rápido Pra cair no fake Da 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 Luminosity É Né Se o TSM Me dá uma ajuda De Luminosity O Nave cai no fake Mano Dois toque Muito rápido Parado aqui Dos Ipex Pra tentar tirar Aquela posicionamento Dos Aquele posicionamento Dos Zeus No round passado Ali pela frente Do cimento Que seguiu Uma boa iluminação Também impede um avanço Rápido pelo esgoto Mas Nathus Vincere Não tava fazendo isso Pra esse momento O Guardian De Adalope Inicialmente no parque Agora já está Marcando o meio Junto do Edward E marcando a passagem Do Parque Stalcyst Enquanto Tudo Tranquilo Tudo calmo No mapa Overpass Mas agora Nós partiremos Pra Ação 50 segundos Soltando TSM parece que já tem Definido Olha onde está O Edward Invançando aqui Por cima do banco Vai marotando Vai marotando aqui na frente Será que o TSM vai esperar O jogador por aqui E vai dar cara Levou o primeiro Fechou a C4 no chão Pega muita informação E vai trazendo O Nathus Vincere Em direção Este bom Será que o Cid foi pescado O Guardian procura Um espaço Nessa Smokes Não vai encontrando Até agora Levar esse Parou Pra Carvalho O Zeus no meio Ele consegue derrubar O QB Mas foi um instante Depois Dessa C4 ter sido plantada Deu azar Um pouquinho O Zeus agora 3 contra 3 No lance Não tem smoke Pra tirar visão Vai ter que ser na bala mesmo O Zeus que vai avançando Aqui na frente Vai encontrar Com o Dupi E é No Michael Jackson E no Monoco Pra trás Parou Enfrentou o Zeus Derrubou Tânio e o Flame E o Zipex Já derruba o Guarja 6 a 2 TSM Vai ampliando A vantagem deles De TR É After Plant Perfeito Eles conseguiram Eles conseguiram Entrar no Bomb E fizeram O Nave Gastar todas as Granadas After Plant Conseguiram sair Sem muito problema E depois Foi só A administrar Nevidão Por enquanto TSM TSM Vem trabalhando Muito bem Os seus rounds Tô pegando Esse avanço Do Seas Do Guardian Já vinha Nas costas Ali O Kerrigan Tá trabalhando Muito bem Tá juntando Os jogadores Agora aqui Pela ligação E o Zil Já estão espertos O Flame Também Tá com ele Só com um pezinho Mas tá fazendo barulho Esses pulos ali Do ar Eles fizeram barulho O Jambi Vem assim Não ficou esperto Olha a bala O Flame Recepcionou O Kerrigan E abriu a porta Com um tiro na cara Tem aqui no meio O caminho do Pri Mas ele tá sem bala Vai ter que utilizar Molotov Os Ipex Já acabou Com os últimos dois jogadores Um passe de mágica 7x2 Por TSM É O que a gente Tá vendo o TSM fazer É o que a gente Ficou cobrando Do Cloud9 O TSM Tá jogando Muito bem Com os covers Tá sempre Vindo alguém Pelo lado Pegando a galera Então Um chama atenção O outro Flanqueia Pega de lado Muito bem Trabalhado Os rounds Vamos ver Qual vai ser Agora A nova estratégia Do TSM O que eu tô percebendo Eles é que eles estão Eles não estão Se espalhando Pelo mapa inteiro Eles escolhem um lado E trabalham esse lado Sim Eles vão dominando Pixel por pixel Lugar por lugar E fica muito difícil Jogar contra Vai fazendo agora Smokes Neste bom site Bem O Zeus Vai encontrar o Kerrigan Passagem O Kerrigan já passou Conseguiu levar Esse aqui o Zeus Só que ele caiu na areia E aí O jogador do Zumbi Pra cima dele O TSM Já acertou A cabeça dele O Kerrigan Smoke bem efetuada O Seas Vai querer sair De dentro dela Quase consegue sair Com sucesso Mas o Kerrigan Impede A boa Passagem do jogador Acaba Smoke Dá um pouco De tranquilidade Pro terrorista O round ainda Tá aberto Pro navio O Kerrigan Tá com pouquíssima vida Pode ser tão varado Pro cima dele O Vedrude Já encontrou o Devoss E já finaliza ele Já levou dois Esse round do Kerrigan Vai encontrar Ai meu Deus O Vedrude pulou Mas o Flame Que foi lá de trás Pegou esse kill Vai dar tempo De defesa C4 ainda É ponto Do Natal Zinser 7 TSM 3 na V É Uma coisa desse round Que eu gostei bastante Foi essa smoke O Seas Foi obrigado A sair Dessa smoke Enquanto que Tinha duas pessoas Esperando ele Já O TSM O TSM Já tava esperando Esse backup Rápido E conseguiu Anular bem Só que O resto Do round O resto Desse retake Foi bom Muito bom Pro Navi Excelente Pro Navi Conseguiu garantir Esse terceiro ponto E vai agora avançando Controu uma boa pescada O Kord Já vai embora Com vantagem Pra equipe dele O Devoss Vai tentar caçá-lo Aula na flecha Pra fugir Mas ele acaba Sendo eliminado Mesmo assim Flame E Edward Conseguiram Os kills Só que o TSM Já conseguiu também Um 3 Do seu lado O Dupri Vai chegando aqui Pelo meio O Flame Tá por ali No banheiro Recudo O Zipex Tá no meio Do caminho Tá lá Na passagem Que o Tuflame Fez barul Vai descendo Aqui a ligação E o Tuflame Já sabe onde Tá os dois jogadores Já escutou O Edward Viu o cara Viu o cara Passando Pelo parquinho Já avisou Pros Zipex Pra acabar Com esse round O Edward Já entra De lado Na mira dele E ele sabe Que o último jogo Tava entrando Na ligação Então Tem caminho livre Pro bom site Deixar o TSM O Flame Tá dando a volta Lá na base De terrorista Com as informações Adquiridas Pelo Dupri Não teve nem O que fazer Plantou a C4 O Flame Ainda tá rotacionando Os Zipex Tá esperando Que ele saia Dentro da ligação O jogador Vai fazer muito Barulho Com os Zipex Acabou perdendo A paciência Se mexeu Mas ainda conseguiu Levar o Flame 8x3 Com o TSM Pode falar É isso que a gente Fala sempre Cara Olha a diferença Do jogador inteligente Cara O cara Viu os dois Os dois jogadores Não deu um tiro E acabou com o round Saca O cara simplesmente Usou a cabeça Não precisa tirar Faz a leitura Sabe a posição Comuniga com o seu amigo E trabalha o round Acabou Exatamente Não precisa matar ninguém Cara Essas eliminações Que ele Deixou de pegar Mas É difícil Às vezes é difícil Se você joga o cara De costas Então imagina Se você errasse um tiro O cara vira e dá Uma bala só Muito mais importante O que ele fez Facilitou bastante A situação do TSM Não é mais Que ele tinha A C4 Então ele tinha caminho Livre o Bomb Enquanto vai Pegando os kills Ali o Kerrigan E ia varrendo O meio Mas encontrou O CISD No meio do caminho O CISD Que pega o Mac por 10 Na mão Esse já é Eliminado Sobra só o Wired E acaba caindo Cara Tá engraçado Essa configuração Aqui da minha stream Eu configurei Pra tocar Aqueles 10 segundos Sinais de round Sabe quando A C4 vai explodir Começa a tocar Ou acabar no round O mesmo tempo Só que Ele tá bugado E Esses music kits Os kits de música Eles bugam Quase com que Sempre que o cara Ganha um MVP Toca pra todo mundo Toca pra gente O som Então Não tem nada Que possa Uma música alta Pra caramba Aqui Mas é da hora Essa música A do A do Flame A do Flame É muito louca Eu não conheço Essa ferramenta Não Aqui Aqui é desabilitada Eu vou Eu tava vendo O feedback da galera O pessoal gostou Cara Essa minha página Falou que ficou legal O som das músicas O som de 10 segundos Não do som das músicas O som das músicas É uma consequência Eu não Não sei se eu tiro Ou se eu mantenho Tá chegando aqui O Kerrigan Vai encontrar O guard Vai deixar pela frente Conseguiu Nascer um flame Leva também O segundo jogador Bom trabalho No flame Três kills pra ele Vai encontrar agora Com o device Na passagem O device Ficasse com a smoke Ele se junta O Kerrigan Para os caras De ação Mas o que que serve O smoke O guarda saiu atirando Por dentro dela Deixa o jogador Lesionado também O Kerrigan Com 5 de HP Vai gastar seu smoke Pra passar pro bomb O Kerrigan O Kerrigan Não teve sucesso Troca de arma O Kerrigan Vai garantindo O banho Pra equipe dele Vai garantindo Uma grana Já garante Que o armado Do SM O Kerrigan Vai enfrentar O Kerrigan Vai perder Pra ele também Excelente ponto Do Navi É um round Armado por eles E o Seas Seas não Foi o Flame Garantinho É Lindo round Do Flame Mas cara Tô assistindo A foto do Guardian Tô assistindo Muita foto Do Guardian Cadê a AWP Na mão dos meninos Já pode comprar Uma AWP Pronto Compra a AWP Guardian Quero ver Quero ver Porque eu lembro Que o Navi Tava terminando Uma partida Em algum camp Desses aí Talvez Foi até A fragbite Não lembro Mas eu sei Que ele tava Enfim Ele tava Pergando uma Overpass E virou O Guardian Carregou Bonito Tô assistindo A foto dele O Guardian Excelente jogador Porque olha o Zeus Que tá fazendo O pezinho Já consegue levar O Kjumbi O Zeus Cara Nunca foi Tanto destaque Do Navi Como jogador Mas ultimamente Ele tava fazendo Excelentes atuações Pelo menos os jogos Que eu tô assistindo O Leonardo O Zeus Tá muito bem Quanto olha o Flame Vai fazer Cara Dois skills Pra ele De novo Vai segurando O TSM No site B O Natus Inser Device Pensação Já levou Dois Vai encontrar O Seas Também Escapou Dos tiros Dele Nas costas Já tá O Elog Não percebeu De onde Vão Vim Os Disparos Contou O Seas De Tocou A musiquinha Do Flame Não vai Assim É Último Round Agora Vamos Ver O Navi Tá Voltando O Navi Tá Chegando Mas Esse Mapa É CT Né Bida Que 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 Cê Acha O Mapa É É CT Sim Cara Acho Que Em 9x6 Para o CT Era um Resultado Inesperado Né 9x2 Isso é Coisa Pra caramba O Aide Marcando Aqui A passagem Só da Ligação O Aide Vai Marcar Essa Posição Também Com Sua M4 A1 Quanto O Aide Eu fui Marcar Agora O Parque O Aide Tá Na Posição Ele Tá Isolado Ó Tá Aberto Dos Dois Lados Ele Conseguiu Se virar Buscar O O Muito Bem Vai Ter Que Escolher Um Lado Para Fugir Agora Qual Que Ser A Opção Pelo De A 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 Agora o TSM só precisa fazer o dever de casa, TSM que é muito, com qualidade muito alta, muito alta, o Nave tá em apuros, cara. O Nave já pode pensar na próxima partida já que não pode perder, cara. Do jeito que tá, tá difícil de voltar, mas se os jogadores da TOTAL ali embaixo acordarem... Olha o que tá fazendo aqui, agressividade novamente no round de pistola, do Kering e do Kree, chegando pelo meio, já conseguiram derrubar o primeiro jogador. Enquanto o Nave vai tentando trazer de volta já esse round, o Dupree tá avançado ainda, vai encontrar com o Zeus, vai fugindo aqui do... Não! Que porra! Volta, cadê o replay desse lance? O Dupree me se acerta e uma bala fugindo na cara do Zeus. E aí fica um 5 contra 3, o Guardian enfrenta o Device, na distância as USPs tem vantagem, ele já garante mais um, Sissed e o Edred na jogada. O Nave nem conseguiu fazer o que eles tinham em mente, completamente anulado o round de pistola do Nato Zinsser. Muitas vezes o cara sai da base, ah, vamos fazer um smoke aqui, vamos fazer uma flecha ali. Beleza, aí chega lá e tem uns caras avançados na fonte, matando ele. Aí estraga todas as preparações. Mas o Kerrigan já levou o Edred, o Sissed vai ser avistado por ele não. Estava voltando, o Kerrigan ia ser atropelado do Dupree. Fez a cobertura aqui. Mas uma coisa interessante, Midão, é o seguinte, a diferença de postura de um pistol pro outro. O pistol do TSM foi, pegou o cara da fonte e voltou pro banheiro. Os três jogadores voltaram, eles não avançaram, tá? Enquanto que do Nave, quando eles estavam de ICT, pegaram o jogador e avançaram na ligação. E o Kerrigan conseguiu segurar, entendeu? Então o TSM não dá chance pro azar, tá ligado? Ele pega e volta. Não fica ali trocando muito tempo, que eu tô... Os IPEX, eu só escutei o... É, tô, eu só escutei o TEC, foi o HS que ele tomou. Tá com 20 de vida aí nessa brincadeira, é bom pra ele que tinha um colete, um capacete, né? Protegeu do impacto fatal. Esse tiro que foi de quem, cara? Foi ali no... Do Zeus, não. Aí aqui, foi o Sissed, foi um disparo só que saiu. Pra acertar esse HS. Vai rolar um pezinho aqui pro Zeus, viu? O Zeus pulando, apareceu a ponta da arma do... Do KJB, mas o KJB não conseguiu exportar os jogadores terroristas, não. Nesse forçado no Atos Vincere. A HE foi boa ali pra dar um pouquinho de dano. Ver qual que será a estratégia, né? O Erich, mais uma vez ali pelo banheiro, vai dominando pra sua equipe. Tudo preto, tenta marotar por dentro do Smoke, né? Vai sair por ali o Zeus, prepara uma flash. Vai avançar por dentro dela. Olha, a flash fica muito cego do Pree. Vai marotando, hein? Marotou. Deixou passar, vai encontrar agora o primeiro kill. Vai encontrar todo mundo. Pelo venta, vai cantando. E junto do Device, finalizando três jogadores. Agora o Device busca mais um. 11 a 6. TSM. Vence o mais difícil agora é o round eco do Navi. E mais uma jogada maravilhosa do Pree que fez algo parecido com o que ele aprontou lá naquele round, né? Ele tava ali posicionado bem avançado na Smoke que ele fez. Não sei se ele fez, mas enfim, tava apresentando muito bem a Smoke. Trocou de posição com o time terrorista e pegou todo mundo de lado depois. Maravilha. Novamente, cara. Se você tá perto de uma Smoke, você fica cego e usa a Smoke pra se esconder, cara. Já tem que falar isso, tem que frisar isso. Que é uma palhada que os profissionais utilizam e o pessoal que não presta atenção nisso vai perdendo muita coisa, cara. Porque uma flash dentro da Smoke é facilmente anular o cara. Mas aí você se esconde dentro da Smoke e dá essa oportunidade de marotar os terroristas. Quem faz muito isso é o Fê. Ele é mestre. O rap que o do Cid pegou o cara da faca? Como assim, cara? Como que isso aconteceu? Eu não sei. Eu tava falando do Fê, mas me percebe só não. Ele brotou aqui, o Cid nas costas do adversário? Como assim, cara? Ele é um replay automático, porque o Cid já levou o Cid. O round era econômico do navio e foi excelente pra esse. Tirando três armas, uma delas com um kill de faca, ganhando muita grana. O Cid pode dropar da L.O.P. Sem problemas pro Guardian, exatamente o que vai fazer. Vou lá, Guardian. Vem pro jogo, Guardian. Vem pro jogo. Dá Connect. 6 barra 13. Menos matou no confronto. O WP em suas mãos agora, tentando pescar aqui no meio. É o WP do Seast e o Dragon Lore, hein? Seast não tá... Nem a WP principal do time, tá ostentando as skins. Vê se o Guardian já consegue utilizar o poder do Dragon Lore neste momento. O device tá avançado ali pelo parque, já troca de posição. M4 é 1 em suas mãos. Olha só, avanços do SM. A gente vai chegando aqui pela frente com o Carragher. Tá utilizando o Smoker pra se esconder. Mas esse aqui tem uma ideia diferente da Smoker. Ele tá querendo marutar a banhestinha. Vem outro da Smoker. Ele prepara uma outra. Gastou ela aqui, encontrou o Zeus, consegue uma bolinação e recua também com sucesso. O Cid acerta um disparo nele, mas não foi fatal. Bom, a pescada do TSM que já sai na frente desse round. Mais uma Smoker ali, enquanto os teoristas agora trocaram de ideia. Vão fugindo em direção a B. O Carragher vai escutar um pouco essa movimentação. Mas pode ser tarde. Já vem entrando na tozinha. Esse Jorjard vai atropelar aqui o Zeebex. Conseguiu a iluminação. Sendo que é o Jorjard, mas o Zeebex levou o primeiro. Não conseguiu gravar mais ninguém. Deixa o Flame com pouca vida, pelo menos, pra facilitar o retake da sua equipe. Já chegando nas costas do Carragher. Errou o tiro, o guarda e foi pescado pelo Carragher. Os dois jogadores estão presos aqui no cimento e vão caindo. Device apareceu. Acho que foi o Dupree que veio pelas costas. Já pegou o Flame. E Dupree também derrubou o Seas. Ponto no Team SoloMid novamente. 3x6. Olha, o Dupree tá com o maior frag e não é à toa, cara. Acho que é um dos jogadores mais inteligentes dessa partida. Tá sempre na posição certa, sempre no lugar certo. E só pra falar uma curiosidade, aquela Alp do Seas é devidamente patrocinada. Devidamente patrocinada. E os patrocinadores que ficaram bem chateados com a Valve no Major, né? A Valve desabilitou todas as nametags. É, isso aí... Isso é um problema. É, todos os patrocinadores que deram skins pros caras colocarem o nome dos sites, acabaram se dando mal. O Flame atropelou direto ali o Dupree. Podia ter pego o Device de costas, não precisou. Controle de frente, mas o Device tava viajando ali. Consegue as eliminações. O Flame pra equipe dele. E novamente, né, é o Flame que tá deixando eles no jogo. É o Flame que tá jogando muito bem pelo navio. Exatamente. É, não tem como você ter um jogador do nível do guard no seu time e não poder colocar por ele. Claro que a gente vai pegando o primeiro kill. Foi morto em seguida pelo Zeus. Até o Zeus tá pescando de WP. E o Guard tá de AK agora. Vai chegando por baixo o Zipex. Pra tentar chegar aqui e impedir o punch da C4. O Zipex estreifou pra encontrar com ele. Mas o Guard já pega a informação de onde está o jogador CT. O Zipex gasta o Molotov pra empurrar o Zeus, mas ele tem que encontrar o Guard enquanto o Molotov vai queimando. Vou colocar o Guard ali, mas o Guard já se encarregou. De garantir o Ponto Sonatas vinte e treze, TSM sete pra uma vez. É, 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 o Guard já tá, 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 tá puxando outra coisa. Ah, puxou, puxou, pra só falar. Mas é aquilo, cara, se você não tá entrando, não tá conseguindo, dá uma mudada. Pelo menos o cara tem, tem, tipo, noção disso, né. Vamos ver agora. Minha tela tá nele. É, ele que vai querer pegar o primeiro kill, o Rissino Kjumbi. É a round econômico da equipe do TSM. Eles compraram as coletes até, mas continua sendo... Olha o Varado que tomou do Seasit, cara. O Varado é que caiu ali o Zipex. Eu já vi o Ponto Sonatas chegando no Edredd, mas já é atropelado pelo jogo do Nave. Nave que jogou aquele campeonato na Eslovênia, né. Ficando em segundo lugar, perdendo pra Kinguin na final. Final que não valia nada em dinheiro. O Levi's tá aqui pra frente da Smoker, ele tá vendo essa sombra do Edredd. Ele solta tiro no meio da Smoker e garante a eliminação. Ele derruba já o primeiro, enquanto o Guardian consegue a sua pescada no strafe incorreto do Levi's. Ele mostrou o corpo inteiro no strafe. E aí o Dupree botaciona aqui pro bonsitear. Enquanto isso, vai entrando devagarzinho na B. A equipe terrorista pra garantir já o oitavo ponto no confronto. É, mas por enquanto o jogo ainda não tá no alcance do Navi, cara. É um jogo que vai ter que... É, tá bem defasado, bidão. É um jogo que vai ter que remar muito ainda contra a correnteza, o Natuzinho, se pretende vencer. É, fez um round muito bom agora. Fez um round bastante seguro, sem se expor tanto. Simbolaram um pouco ali no cimento, mas tudo bem. Deu certo, morreu um. Mas vamos vendo. Tá gostando, tá ganhando. Dois rounds seguidos. Vamos ver se continua. Tomou o que ele do Levi's. Vai fazer um avanço pelo meio. Não, só deixou o HE. Já trocou de posição. Contou isso, o Guardian vai abrindo, ó. Recuperando a confiança. O Guardião do Navi consegue. Uma excelente pescada pra cima do Kerrigan. Vai procurar também os Ipex que estão ali pela areia. Vai abrindo aqui. Veste por cima dele. Já vai empurrando o jogador HE também. 25 de vida. De início, enquanto o Sinist foi pescado pelo Kerrigan. O cara tá pelo cimento. Dando trabalho. Vai vir pelas costas aqui o Edward. Mas, enquanto isso, já caiu o Guardian nas mãos do Levi's. Tá esperto ainda o Kerrigan com as costas. Vai abrir a porta. O Edward não escutou ainda. O Kerrigan vai ser pego. Mas, que isso? O Edward demorou pra levar o kill. Já deu problema. Sobra agora só o Flame aqui pela frente. Os Ipex do Moradinho pro lado. Não viu ninguém. Mas, agora, o Flame entregou a posição. E já morreu. Pro Dupree. 14 a 8 pontos do TSM novamente. Tem uma coisa que a gente tava comentando no cenário norte-americano. Quando a GA tava jogando contra Luminosas e tal. É que a gente tava falando que a GA não tem a maneira de olhar pra trás e tal. Nesse round a gente viu o Dupree se preocupando muito com as suas costas. Ele tava se preocupando muito com o Bomb A. Pra não deixar ninguém descer ali por trás. É importante, né? O Cochinha é uma função fundamental do CS que o Kerrigan vai tentando fugir. Ele consegue abunar pra sair das milhas dos jogadores adversários. O Flame não conseguiu finalização. Enquanto pula ali o Edward. Pulou o Guard também. O Kerrigan tentou utilizar o reflexo pra pescar o jogador. Enquanto o Guard tomou um HS. Tomou um HS ali da M4-1. Continua vivo. Enquanto ele vai ser avançado pela ligação. Já derrubou o Zeus e o Cid também. Não satisfaz com um kill só. Consegue dois. Ainda vai tentar enfrentar os outros jogadores. Consegue finalizar um... É. O Flame enquanto o Dupree buscou o Edward. O Guardian tá aqui pelo parquinho. Mas o round é novamente do Team Solamente. O Natozins que tinha forçado nesse ponto. Não vai conseguir garantir mais um. Vai ser o 15º ponto do TSM. Vai ser match point pra ele. 7 match point. Enquanto o Guardian, na hora que percebeu o que tava na tela dele. O Dupree era tarde demais. Abda, o último round. Não, só pode. Só pode vencer. E tá complicado. Tech-9. Colete. Flash. Smoke. E uma Eagle, né? Na mão do Milano Guardian. Vamos ver se a AWP de mão funciona. É, dando o P de bolsa aqui do Guardian. Vai avançando em direção. Awa, um 7b. Aconteceu e segurou o avanço. O Kjumbi. Pega um kill pra cima do Seast. Vai enfrentar mais um. Não. O Flame tá atropelando todo mundo ali dentro do bolo. Novamente o Flame deixando a nave viva no jogo. Só avançou o Nevaise. E o Guardian acerta o Varado. Que round rápido. A música do Flame, cara. É tipo um aleluia, tá ligado? É tipo essas músicas assim. É verdade. E tá fazendo jus à música, viu, cara? Se não fosse esse cara, o Naive tava muito longe dessa partida já. Já tinha acabado muito tempo. O Device consegue... Que isso? O Tom HS nada a ver no Zeus. Tá com sorte aqui o TSM. Neste round econômico pra eles. O Device que já se reposiciona aqui pra dentro da ligação. Tá ele. E o Kerrigan. Marcando o avanço contra o Tupri. Tá no vestiário. Tomando muito tiro. Muito dano. E o Tupri também já é eliminado. Agora o Device tá na entrada da ligação. Quanto os jogadores terroristas já vão passando pra dentro do bomb. O website A. Ele tem a oportunidade de buscar o Edward de costas aqui ainda. O Edward que vai se preocupar. Faz bastante barulho. Ele não sabe ainda onde que está o Device. O Device pode se aproveitar disso e conseguiu atrapelar o jogador. Mas não deu tempo. De mais nada. O guardia tava por ali. Consigo buscar o primeiro kill. É o segundo kill dele no round. Porque o Jumbi agora. Aqui pelo bomb. Vai enfrentar o Flame. E acertar os HS. Já garantindo o frag pra sua equipe. Já enviou o Seized lá por trás. Fala só encontrar o guardia. Ele encontrou e finalizou também. Na mesma jogada. Mas é morto. Pelo Seized. 15 a 10. Jogou muito bem. Calmo. Consciente. Mas no último kill ali acelerou demais. Podia ter ficado um pouquinho mais tempo ali na caixa eu acho. Podia ter esperado o jogador. Chegar mais perto. Não ficar tão longe. E usar a CZ de tal forma que tem que ser usado. Acho que se animou muito. Se animou. Estou aqui ó. Consegui mais um HS desse. Mas não foi dessa vez. Então ele vai. Escala aqui o parque. Vai escapar da flecha. Vai contra o Edward. Mas o guardia tá de WP. Nessa posição que complicado de enfrentar o WP. Ele tá apenas de 1.4 a 1. Acaba errando a HE. Tenta fugir. Mas jogadores já chegaram. Parou pra jogar a HE. A HE foi torto. Ele perdeu um pouquinho de tempo tentando assistir onde ela ia explodir. Já é pego. Duplo. Gasta uma smoke. A segurar o parque. Enquanto a equipe terrorista não tem pressa. E desmarcando aqui o esgoto. O guardia vai dando a volta. Opa. O Carragher já foi pego. Já foi pego. Já pegou na verdade o Edward. O Carragher vai levar também os erros. Consegue mais uma iluminação. Bom trabalho da equipe do TSM pra fechar essa partilha, cara. Só o Flame e o Guardian jogado. E o Guardian já deu a cal. Vamos pra B. O Flame vai acelerando o passo. Fazendo bastante barulho. Quando o Guardian vai tentando pescar. Devagarzinho. Vai encontrar o jogador dentro do bom. E viu só a cabeça. E acertou ela também. Consegue uma iluminação importante. Vai passar pro bom com a C4. O Guardian vai poder plantar. Vai sem ficar preocupado com as costas. O Carragher vai fazendo bastante barulho por aqui. O Guardian já caiu. O Flame chegou agora. Essmoke na frente dele. Esse corte dropado no bomb. Jogadores do TSM já chegaram aqui. 10 segundos. Acabou. Acabou o tempo do Flame. TG. Vai o play. Errar um tiro desse não dá. O Seasard encontrou um cara pelo cimento. Começou a atirar antes. Não matou. O Nave veio muito despeço pra essa partida. Pra ganhar TSM, amigo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Pode estar um pouco cansado ainda do evento maratona. Que foi o campeonato da... Sinal de semana que eles jogaram agora. O da Game Paradise. Campeonato longo. Mas... Então... Isso é desculpa. Eles tinham que ter feito uma partida um pouco mais consistente. Acabaram sendo espancados aqui. Exatamente. Também... Não vamos só botar defeito no Nave, né? Porque TSM jogou muito bem. Rounds bastante consistente. Bastante inteligente. Ótimas escolhas. Não se expôs muito. Não... Não deu muita... Muita possibilidade pra... 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 Perder, sabe? Não deu muita cara. Não... Não se expôs muito. Então... Ficava realmente muito difícil pegar um time que não se expõe tanto. Tá? Aliás... Afinal... Uma pessoa atrás da parede você não consegue matar, né? Então... Tem que pensar nisso, galera. Tem que pensar nisso. Quando tiver jogando, ó... Tem a paredinha. Tem a caixa. Fica atrás dela. Você não vai morrer. E isso o TSM tá fazendo muito bem. É semelhante jogo demais. Pode falar. Uma coisa que tá... Que tá... Hoje o dia... Eu não sei se você... Eu sei que você não gosta de fazer isso e tal. Mas hoje o dia inteiro o pessoal tá falando no chat sobre o estilo, cara. E aí... Eu sei...